M.H.Rap novamente Eu sou o Naruto Te dou um pau no vale do fim Mano a Sakura os olha pra mim Meu sincero é doce no mundo Tá ligado Sasuke ou ruim Se você quiser cê pode vir Alca que é puxinho Se eu nego nego a cura mim Meu modo cê nem Minha bag tá cheia de din Eu sou Naruto Eu sou Naruto